Olá, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Projeto Integrador 2 Engenharias. Nesta aula nós vamos nos preparar para a abordagem ou a primeira interação no espaço de intervenção. Cabe ressaltar que o tema geral da aula são os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbâneos públicos e privados. É claro que, já falamos anteriormente, que a engenharia pode contribuir muito com a melhoria desses espaços e do processo de ocupação desses espaços. Primeiramente, nós vamos agora nos preocupar com o planejamento da interação no espaço de intervenção. Para nos recordarmos o trajeto do Projeto Integrador, nós fizemos a semana 1 e semana 2, semana passada, e agora nós estamos caminhando para as semanas 3 e 4. A intervenção será um projeto de engenharia, é claro, não outro tipo de projeto. Nesse sentido, o Projeto Integrador deve contemplar, satisfazer as necessidades humanas, como nós já abordamos anteriormente, e também ser inovador e metódico, ou seja, nós vamos utilizar um método para realizar o nosso projeto de engenharia. Temos que escolher um método e nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Também, o nosso projeto, ele deve ter objetivos com as seguintes características. Ser específicos, esses objetivos devem ser específicos. O que significa ser específicos? Devem poder responder as perguntas quem, o que, quando, onde e por que. Também, ele deve ter objetivos mensuráveis. Em que sentido? Nós devemos estabelecer quais serão os indicadores de sucesso para o nosso projeto, de tal maneira que, tanto as pessoas interessadas no projeto, como eventuais avaliadores, ou até mesmo financiadores, eles possam observar se o projeto está correndo adequadamente e se foi finalizado da maneira desejada. Também, os objetivos devem ser realizáveis. Eles têm que ser objetivos que a equipe seja capaz de alcançar. Por exemplo, se nós necessitamos, em um projeto, de uma equipe de 100 pessoas e a sua equipe tem 5, isso não é alcançável. Se, por exemplo, é um projeto que exige um recurso financeiro extremamente elevado, além das condições da própria equipe, também não é possível realizar esse processo, esse projeto. Portanto, nós objetivamos ter projetos realizáveis, dentro também do espaço de tempo adequado. Também, eles devem ser, em certa medida, relevantes. Qual a importância do seu projeto para a situação problema? Isso é uma coisa que a gente deve sempre se indagar. E, por fim, como eu já mencionei anteriormente, também deve caber no tempo e período disponíveis. Não adianta a gente imaginar um projeto que tenha necessidade de duração, por exemplo, de 5 anos. Quando o nosso prazo é da ordem de 4, 5 meses. Bem, o objetivo, como já foi mencionado em aulas anteriores, é buscar histórias, descobrir desafios ou problemas pertinentes à engenharia. Você já formou uma equipe, certo? Nós esperamos que você, a essa altura, já tenha formado uma equipe. A equipe deve escolher o local de intervenção. Ou seja, combinem um local de intervenção. A equipe tem que decidir esse local de intervenção. E certifiquem-se de que todos os membros saibam do local, horários e normas de participação. Notem que aqui eu estou falando especificamente do processo de interação. Ou seja, a equipe tem que ter um canal de comunicação muito claro entre seus membros. Não, a gente não pode ter canais que estejam diluídos em várias plataformas ou em vários locais. De tal maneira que as pessoas tenham que ficar buscando e analisando e colocando em ordem informações. Vendo o que foi dito antes, o que foi dito depois. A gente tem que ser muito objetivo e muito prático nesse sentido. Entrem em acordo sobre qual é o melhor método para vocês se comunicarem. Também, vocês devem, como já foi mencionado anteriormente, se preocupar que não deve haver uma hierarquia na discussão. Respeite também os ausentes. A gente, como eu já mencionei anteriormente, nunca sabe por que eles não estão naquele momento junto com a gente. Seja pontual, e isso é muito importante. E esteja nos encontros marcados. Quer dizer, se alguém faltar, é porque realmente tem um motivo para estar faltando. Não é porque, ah, eu não estou querendo ir hoje porque eu tenho que fazer alguma atividade adicional e vou deixar de ir. Não, eu acho que isso não deve acontecer. Prepare-se para os encontros, mesmo que eles sejam virtuais. Ou seja, esteja bem preparado. Saiba qual é o assunto, o que está sendo tratado. E, se possível, já venha até com algumas contribuições. Critique construtivamente as ideias, não as pessoas. Analise as ideias que os seus colegas, as suas colegas estejam apresentando. E procure contribuir com as ideias dessas, não procure criticar no sentido negativo, mas positivamente. Puxa, então, ah, boa ideia. E se a gente fizer assim? E se a gente fizer assado? Eu acho que isso é muito importante também. Bem, uma vez que a equipe estando definida e também tendo definido um local de intervenção, estabeleçam contato e agendem uma primeira visita. Notem que, para isso, estabeleçam responsabilidades para cada membro da equipe. Cada um deve ter uma responsabilidade nessa visita. Observar e registrar dados das pessoas contatadas é muito importante. Ou seja, tudo que for dito, tudo que for observado, deve ser registrado. Também deve-se analisar a estrutura do ambiente, os insumos disponíveis, metodologia, ferramentas, etc. Não esqueçam, nem todos os membros vão estar observando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Portanto, é muito importante que esses fatos sejam registrados, pois, numa análise posterior, todo mundo pode acessar essas informações. Ou seja, elas estão compartilhadas para cada um dos membros da equipe. Todos os membros da equipe, eu já falei isso anteriormente, devem estar presentes. Isso é muito importante. Então, na primeira intervenção, é muito importante que todos os membros da equipe estejam presentes. Por quê? Porque é o primeiro contato que você está fazendo com as pessoas que estão naquele ambiente, com o ambiente em si. E, dessa maneira, esse primeiro contato, ele é muito importante para que, se você depois se comunique por uma forma não presencial, a pessoa se recorde você, saiba quem é você. Isso é muito importante para o andamento do projeto. Registrem o que for observado. Se for gravar, e isso é muito importante também, peça autorização. Existem maneiras muito simples de se fazer isso. Por exemplo, se você estiver gravando um áudio, você pode pedir para a pessoa, simplesmente, antes de fazer o depoimento ou fazer alguma colocação, ela deixe claro que ela permite a autorização da gravação. Isso ajuda muito você a ter acesso a essas informações e poder divulgar dentro do seu plano processo de projeto. Levem material de apoio, como papéis, lápis, canetas, para os integrantes do espaço utilizarem. Muitas vezes é mais interessante a gente pedir aos integrantes do espaço que façam um desenho, ou que façam uma análise em papel sobre os itens que ela acha importante, e assim por diante. Então, é importante que esse material esteja disponível previamente, que a equipe leve esse material para a sua visita. Criem antecipadamente um roteiro de perguntas. Ou seja, a equipe tem que se reunir antes de fazer a visita, estabelecer mais ou menos o que eles vão procurar no ambiente, com quem eles vão falar, o que eles vão procurar obter a partir das informações que eles encontrarem local. Notem que a observação, de uma forma geral, ela é a contemplação de um fenômeno, tal como efetivamente esse fenômeno ocorre. Ou seja, ao observar, deve-se permitir que o fenômeno se desenvolva e se apresente tal como ele é, de fato. O observador não deve alterar ou intervir, pois assim modificaria os resultados. É claro que isso é bastante conceitual. Sempre que a gente está no ambiente, interagindo, a gente está modificando o ambiente de alguma maneira. Mas o que essa mensagem, ou essa observação, ela procura fazer, ou essa análise, ou esse texto procura fazer, é deixar muito claro para a gente que a gente deve interferir o menos possível dentro do ambiente na hora que a gente está fazendo a observação. O processo de identificação de um problema ou necessidade depende de uma observação sistemática e controlada. Então, ela não é uma observação aleatória, com perguntas improvisadas, com ações improvisadas. E ela deve procurar minimizar o envolvimento pessoal. Então, você, como parte da equipe, deve procurar analisar, observar o comportamento das pessoas, como é o ambiente, mas você não deve tentar interferir com o seu modo de ser naquele ambiente no momento que você está fazendo esse tipo de diálogo, como uma visita exploratória, primeira visita exploratória. Também é óbvio que é muito importante identificar integrantes do espaço interessados em participar do projeto. Procurem explicar como é o projeto, qual é a ideia do projeto, qual é o interesse de vocês. E, de tal maneira, a ANGAR é a pessoas que tenham interesse no projeto e que possam servir de colaboradores para esse projeto dentro do próprio espaço de intervenção. Procurem pessoas com diferentes perspectivas. Então, aqui, não devem procurar apenas, por exemplo, os coordenadores do espaço, mas também as pessoas que utilizam o espaço, pessoas que, às vezes, estão colaborando no espaço, realizando algum tipo de atividade, por exemplo, cuidando da limpeza do espaço, muitas vezes elas podem trazer algumas informações que outros grupos não têm observado. Então, é importante ter pessoas com diferentes perspectivas. Identifiquem as expectativas desses integrantes. Ou seja, uma vez que você identificou os integrantes, pergunte a eles que tipo de intervenção eles acham que seria interessante ou qual é a expectativa deles com relação ao futuro do espaço e assim por diante. Façam escuta do dia a dia, necessidades, desejos, problemas. Aqui algumas perguntas. Claro que você pode escolher ou criar, a sua equipe pode criar outras perguntas, mas a gente tem aqui um conjunto de perguntas que vocês poderiam ter como exemplo. Em primeiro lugar, me conte o que fez hoje. É uma pergunta importante. Diga o que você gosta e o que você não gosta no ambiente que você se encontra. O que você acha que vale a pena melhorar. Processos, serviços, dispositivos, alguma coisa. O que pode ser melhorado de uma forma mais geral. E depois de fazer esse tipo de pergunta, também é importante procurar aprofundar as observações. Por exemplo, uma vez que a pessoa diga, diga o que você gosta no ambiente. Aprovou-te a observação. Me conte uma situação em que isso ocorreu, em que mostrou que o ambiente é legal, que você gostou do ambiente. Ou então, por que você se sentiu bem nesse momento? Procure aprofundar esse questionamento. Ou então, como eu falei anteriormente, entregue algum material para ele, uma folha de papel, um lápis e fale, olha, desenhe um mapa para mostrar melhor o que você estava explicando para a gente. Ou coisas do gênero. Bom, no próprio espaço de intervenção, após a discussão com os integrantes desse espaço, procure estabelecer uma data para que vocês façam a análise, ou melhor, que vocês façam a visita posterior, junto com as pessoas que estão no ambiente. De tal maneira, aqui você já tem uma perspectiva de quando vocês devem retornar lá. É claro que para isso, vocês devem ter analisado, de preferência no mesmo dia, as informações e impressões coletadas, identificando necessidades ou problemas que podem ser abordados em um projeto de engenharia. Dessa maneira, o que vai ocorrer? Quando vocês fizerem esta análise e já tiverem uma data para essa próxima intervenção ou diálogo com o espaço, com as pessoas integrantes do espaço, vocês já vão com uma série de questionamentos, de perguntas a serem feitas mais objetivamente, visando delinear qual vai ser o projeto de vocês. Registrem de maneira sistemática as informações, impressões e problemas, necessidades, que podem ser objeto do projeto de engenharia. Ou seja, uma vez que vocês conhecem o ambiente, estão com as coisas frescas na cabeça, discutem entre vocês, da equipe, vocês podem, eventualmente, já estabelecer quais poderiam ser os objetos do projeto de engenharia. Estabeleçam um prazo sistemático para definir as necessidades ou problemas a ser tratado pelo projeto e pela sua equipe. Notem que no momento que você estabelece uma próxima reunião no espaço, provavelmente você está vinculando a isso o fato de que você já tem uma ideia de algum problema ou necessidade que vocês querem contemplar no projeto de vocês. Bem, neste momento, a concepção inicial do seu projeto está sendo estabelecida. Então, dentro daquele diagrama que eu apresentei, a gente está trabalhando muito na concepção e agora a gente está começando a pensar no próprio projeto. Ou seja, você foi, visitou o espaço de intervenção e agora você está também se preocupando com o próprio projeto. Como vai ser esse projeto? Qual vai ser o tema específico do projeto? Como vão ser as características desse projeto? E assim por diante. Importante verificar se os objetivos do projeto, uma vez que você já começa a ter uma noção de qual que é a ideia do seu projeto, que esses objetivos sejam específicos, como eu já mencionei anteriormente. Quem? O quê? Quando? Onde? E por quê? Procurem responder essas perguntas. Por exemplo, façam uma rodada perguntando entre os membros da equipe se esses objetivos são específicos. Por exemplo, alguém pode responder quem se interessa por esse projeto, o que vai ser feito, quando vai ser feito e assim por diante. Depois que eles sejam mensuráveis, eu já mencionei isso anteriormente, é importante deixar isso bem claro. Também que eles sejam realizáveis pela equipe, não é um projeto conceitual, conceitual, é um projeto que vai ser realizado e, portanto, será que ele é realizável pela equipe? Seja relevante do ponto de vista dos interessados, não do ponto de vista apenas da equipe. Do ponto de vista da equipe, ele deve ser relevante no sentido de que seja um projeto de engenharia, um projeto integrador das disciplinas que vocês já viram. Mas é muito mais importante que ele seja também um projeto relevante para os integrantes daquele ambiente. E que, obviamente, esse projeto caiba em termos de desenvolvimento no tempo e período disponíveis. Assim, ao final desta aula, nós esperamos que vocês estejam aptos a ir a campo, tendo planejado a abordagem e com clareza das atribuições que vocês vão ter, cada um dos membros da equipe vai ter, ao longo da visita, dessa primeira visita exploratória e também das outras visitas que forem realizadas futuramente. Também que vocês sejam capazes de atuar de forma proativa no estabelecimento de diálogo com os sujeitos do projeto. Também que vocês sejam capazes de gerar uma documentação contendo as observações individuais e as conclusões da equipe com propostas de projetos de intervenção. Ou seja, vocês já devem ter uma ideia daquilo que vocês desejam realizar. E, mais importante que isso, isso esteja documentado. Por quê? Porque isso vai ser parte do processo de avaliação da disciplina do curso de vocês também. Bem, por essa aula é isso. Muito obrigado e até uma próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.